Estamos de volta com Fala Piauí, eu já vou falar sobre um assunto que deu que falar na última semana, porque você já ouviu falar do novo método, que parece ser novo, mas não é, mas muita gente só ouviu falar sobre esse procedimento, o roupa, após a cantora Ludmilla e a dançarina Bruna Gonçalves anunciarem a gravidez do primeiro filho juntas. E esse procedimento se trata de uma fertilização compartilhada, onde os óvulos se unem na mesma gestação. Achou complicado? Por isso que eu trouxe aqui, para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, a ginecologista médica especialista em reprodução humana, que é a doutora Joeline Serqueira. Muito obrigada pela sua presença, acredito eu que é um assunto que, por conta desse anúncio, muitas pessoas ficaram curiosas para saber, embora a senhora seja pioneira aqui do Piauí, trouxe esse tratamento para cá e já teve outras pacientes, mas veio à tona após esse anúncio. Boa tarde. Boa tarde, Ana Paula, um prazer estar aqui falando de um assunto que é tão nosso dia a dia e ainda é tanta curiosidade em torno dele, para a população de uma forma geral. Como você falou, não é um assunto tão atual para quem faz reprodução. A gente já tem nascidos no Piauí bebês, adolescentes, por essa técnica de reprodução que a gente abreviou com o nome de roupa, o que é que significa roupa, recepção de óvulos pela parceira. Regulamentado pela nossa Constituição, não é Constituição, pelo CFM, foi desde setembro de 2022. Então, em setembro, que foi a última resolução que rege nossos procedimentos dentro da reprodução, ele falou na roupa que esses óvulos de uma poderiam ser fecundados e os embriões gerados desses óvulos seriam transferidos para o útero da outra parceira. Então, é assim que funciona, né? É assim que funciona. E aí, coloca o óvulo da parceira na outra, se unem, mais um sêmen, né? Vamos lá. Vamos explicar melhor o pessoal de casa. Vamos lá. É um casal homoafetivo feminino, de duas mulheres, então elas não têm o sêmen, né? Elas vão recorrer à fertilização do óvulo de uma delas, elas podem decidir, ou com a nossa ajuda a gente decide qual que seria a melhor doadora nesse caso. Aqui tem óvulos de melhor qualidade e tudo pelo histórico ginecológico dessa paciente. E esse óvulo de uma delas é fecundado com espermatozoide de um banco de sêmen, que elas escolhem, ou mesmo de um parente delas, com tanto que não tenha consanguinidade. Por exemplo, a que está doando o óvulo não pode ser o irmão dela, mas pode ser o irmão da outra, certo? Ou de um banco de sêmen. Esse óvulo com esse espermatozoide é fecundado no laboratório. E esse embriãozinho gerado pelo óvulo de uma delas só, certo? Vai ser transferido para a barriga da outra parceira. Dessa forma, é bem interessante, eu sempre tento colocar dessa forma para o casal, porque as duas vão participar. Vai ter um pouco de cada uma, né? Um pouco de cada uma vai gestar e a outra doou o óvulo para aquela gravidez. Então é bem interessante essa participação. Aí essa escolha de quem vai gerar, ela é individual delas, é do casal, né? Que vai escolher quem está mais apta, a questão de saúde também. Isso, geralmente elas já chegam, uma com mais desejo desigestado que a outra, às vezes não, as duas querem. Então é bem interessante a gente vai analisar o caso individualizado para ver qual é naquele casal a que melhor se adequa para cada condição. Inclusive, quem estiver assistindo a gente pode fazer perguntas, se tiver alguma dúvida, parece ser uma coisa bem complicada, né? Um malabarismo danado, pega o óvulo da outra, tudo mais, o sêmen. Então quem quiser pode mandar mensagem aqui para a gente para falar sobre esse assunto. Inclusive, como é que essa questão do sêmen, o casal, né? As mulheres, elas escolhem da forma que preferir? Ela tem essa opção? Sim, lá na nossa clínica a gente tem, terceiriza, né? É a questão de bancos de sêmen, porque aqui no Piauí a gente não tem banco de sêmen, que fique claro. Esse sêmen, eles vêm de bancos de São Paulo, do Rio, maiores centros, até mesmo de fora. E dependendo do banco, elas podem escolher esse sêmen observando as características daquele doador. Tanto fenotípicas, como características de o que é que ele faz, como hobby, certo? Então elas escolhem o que o banco oferece de características daquele doador. Elas escolhem e esse sêmen vem de fora, né? Vem condicionado para a nossa clínica. A gente se encarrega de ficar com esse sêmen guardado até o dia que elas forem utilizar para o processo da fertilização in vitro. A transferência, ela é parecida com a fertilização in vitro, dos óvulos e do mais? A transferência do embrião é o último processo da fertilização in vitro. Então, o primeiro processo, fertilizar óvulos com espermatozoides, né? A união de óvulos com espermatozoides no laboratório. Então é fora do corpo dela. Aquele óvulozinho fecundado, ele vai se desenvolver numa incubadora ali por 3, 5, até 7 dias. E depois a gente vai transferir o que a gente já chama de embrião, que é o resultado da união do óvulo com espermatozoide. Então a transferência é a última parte do processo em que a gente vai colocar dentro do útero. Isso é a transferência. E como é que foi as primeiras pacientes aqui do Piauí que procurou a senhora, a senhora que atende na clínica, criar vidas? Como é que foi? Elas ficaram sabendo como? A senhora que começou a divulgar, perdão, a partir dos estudos, né? Que a senhora fez especialização, divulgou esse tratamento e elas procuraram pela senhora. Como é que foi? Sim, a clínica sempre está aberta a todo tipo de casal, seja hétero, seja homoafetivo. Que fique bem claro que nossa clínica, ela tem esse perfil de atender com carinho, atender com respeito, qualquer tipo de casal que vai. E eu prezo muito isso com a minha equipe. Então assim, o casal não precisa ficar acanhado. No começo, eles iam pra fora pra fazer esse tratamento, tinham vergonha, chegavam a, será que eu vou ser atendido bem naquela clínica? Então tem muito preconceito ainda em torno desses casais, dessas pessoas. E a gente tenta, desde o início que a gente está na clínica, desmistificar um pouco de tudo isso, sabe Ana Paula? Porque a gente sabe o quanto esses casais passam por dificuldades. Então a nossa equipe... Tem um preconceito, né? Isso. Hoje a gente fala mais aqui abertamente. Antigamente não, eles procuravam ali de forma acanhada, pouquinho na clínica, certo? Ficavam até meio acanhados quando chegavam pra falar com a gente, não entendiam muito o método. Hoje os casais que nos procuram, eles já conhecem o método. Eles pesquisam antes, né? Eles pesquisam, certo? Cada vez mais a gente fala nas nossas redes sociais, da clínica, individuais. Pra que cada vez mais essas pessoas conheçam essa técnica. E saibam que elas também podem constituir uma família. Inclusive a gente tem aqui as pacientes, tanto da senhora como também da doutora Lisiane. Eu não sei se os meninos conseguem espelhar pra mostrar. Elas autorizaram essa divulgação. Elas aqui estão até com o... É como é que chama a tampinha, né? Onde ficam colocados... O bercinho. É o bercinho que chama, né? O bercinho. Que elas estão aqui, essas pacientes aqui. Essa aqui é o... Que fica uma lembrança, né? É uma lembrancinha que a gente entrega no dia da transferência. É como se fosse a tampinha onde o... O bercinho que a gente chama. O bercinho, né? Do bebezinho, né? Que o embriãozinho ficou lá. Aqui são elas, já no chá regalação? Aí são outras pacientes. Aí é outras pacientes. Também muito queridas. Obrigada por ter autorizado essas fotos. Pois a gente mostra, né? Pessoas que tiveram, né? Um final feliz. Conseguiram essa realização. E nós temos aqui também... Essa aqui é da doutora Lisiane, né? Essa também é um casalzinho mesmo. É seu também? Ah, o Isnael. Acho que eu vou colocar a companhia do Isnael, não é? Porque ele colocou uma aqui. É da doutora Lisiane. Se tiver mais, eu não sei. Não, é só esses casos. Mas com certeza ela tem muitas pacientes também. Porque, assim, como eu lhe disse, nossa equipe está toda preparada para receber esse casal. Seja um afetivo masculino, seja um afetivo feminino. Pronto. Muito bom. Inclusive, com esse anúncio da cantora Ludmilla, talvez que muitos casais não tinham conhecimento e passam até agora. E o mais bacana disso é que tem esse tratamento já no nosso estado, né? De profissionais capacitados, naqueles que criam vidas. Então, isso é um avanço muito grande, né? Para esse público homoafetivo. A gente ouviu falar na questão muito dos homens, né? Do casal entre dois homens que tinham mais acesso a fazer o tipo de barriga de aluguel. Essas coisas, né? E agora a gente tem para as mulheres também. Para as mulheres também. Graças a Deus. Graças a Deus, né? E agora a gente tem uma pergunta aqui de uma menina. Ela está perguntando sobre a taxa de eficácia. Bem, eu ia falar isso. Estava só esperando um momento. Como geralmente são casais que não têm problemas para engravidar, certo? O que falta às vezes realmente é o parceiro masculino, é o sêmen. Então, são mulheres que às vezes não teriam dificuldades naturais para engravidar. Então, a gente tem taxas de sucesso, taxas de gravidez alta nesse grupo de mulheres. Isso é muito tranquilo e isso é bom para a gente passar para elas. Porque vocês preparam os corpos, né? Assim, o corpo da mulher. Tem esse tempo, né? Para a gente preparar as que às vezes chegam com algum problema. Chegam, por exemplo, com obesidade ou com algum problema ginecológico. A gente trata esse problema antes. Mas de uma forma geral, esses casais têm ótimas taxas de gravidez. E as taxas de gravidez vão depender da idade da paciente que nos procura, né? Então, quanto menor a idade, que para a reprodução seria 35 anos ou menos, maiores as taxas de gravidez. Que giram em torno de 60, 70% dos casais que nos procuram. É um número muito bom. Conseguem engravidar antes dos 35 anos com essa taxa muito boa. Inclusive, tem uma pergunta aqui também sobre... Ela não falou o nome, mas ela está querendo saber... Ela é casada, né? E ela quer saber se elas conseguem esse tratamento pelo SUS. O SUS, principalmente aqui no Piauí, ele não ainda disponibiliza nenhuma técnica de reprodução. São poucos os casos, assim, pontuais em São Paulo que o SUS oferece. Então, assim, como eu não trabalho nesse serviço, eu não posso ter essa informação correta para ela. Aqui no Piauí, a gente não tem. A gente sabe que a Criar Vidas tem muitas facilidades, né? Para realizar o sonho. Tem, tem essa facilidade. Não deixe de ir lá, que quem sabe a gente deixe esse tratamento de uma forma mais acessível. É o nosso desejo. Então, eu quero agradecer a senhora. Vou falar de um assunto muito importante. Espero que volte mais vezes para conversar com a gente sobre esse método. E outros também, que a gente sabe que hoje é a tecnologia que vem avançando as pesquisas, os estudos. Então, será sempre muito bem-vinda. E as pessoas podem buscar a clínica Criar Vidas, né? Para ter mais informações. Com certeza, né, Paula? Eu que agradeço esse espaço. Estamos à disposição, sem que precisarem de algum tema mais polêmico ou um tema que despeche a atenção dos telespectadores. Muito obrigada.